Tira a foto ali, tira a foto ali Tira a foto ali Tira a foto ali, cara Ah, então, por essa outra filha Não dá uma vaca, né? Porra Você tá maguinha É, eu fui no condomínio O cara falou, ela tem que escolher lá Lá para o lixo, para o saco preto Eu cheguei ali, o saco preto tava abaixado Eu falei, um... Um, dois, três, hein Ela é nozinha Pô, isso aí, vou te falar Isso aí come rata, é diferente Isso aí come rata Fim de olho na cara dela É, deixa ela, depois ela vai embora Olha aquelas churotinhas Ela tá ficando Tá bom